O que é a minha cidade? Agora, a senhora, é a gente pôr lá no nosso coração A minha cidade! Já não queria mais saber Mas foi só eu te conhecer Meu mundo virou E tudo mudou E é você Foi tudo um meio sem querer E eu não sabia o que fazer Meu mundo virou E tudo mudou E é você Ah, não dá pra enganar Ah, ah, ah Sem você não dá Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eu fico louco e pego meu ar Sem querer, sem querer Só agora eu posso brincar É você É você É você Já não queria mais saber Mas foi só eu te conhecer Meu mundo virou E tudo mudou E é você Eu tudo um meio sem querer E eu não sabia o que fazer Meu mundo virou E tudo mudou E tudo mudou E é você Ah, ah, ah É você É você É você Só me beijar Te tocar Eu quero mais Só me beijar Te tocar Eu quero mais Eu quero mais Só me beijar Te tocar Eu quero mais Só me beijar Te tocar Eu quero mais Eu quero mais adoram eu tenho palácio eu me quero feliz eu quero simplesmente eu esqueci eu sou lá fora O que é que eu vigio é André O que é que euلم é o ar Tem que querer, tem que querer E só agora eu posso gritar É você, é você Só me beijar, te totally eu quero mais Só me beijar, te totally eu quero mais, eu quero mais Só me beijar, te totally eu quero mais Só me beijar, me pedindo, mas eu quero mais, mas eu quero mais